Olá, eu me chamo Clarice Santos, sou de Teresina Piauí, tenho 32 anos, sou formada em pedagogia e sou professora da alfabetização numa rede pública do município vizinho. Eu sempre tive necessidade de estar buscando novos conhecimentos em relação à alfabetização e letramento, já que sou professora alfabetizadora, eu não me sentia preparada para estar em uma turma de alfabetização, em uma turma de primeiro ano, porque a gente se depara com vários alunos que se encontram em diferentes níveis de leitura, em diferentes níveis de escrita e como trabalhar com esses alunos, como fazer com que esses alunos avancem, né? E eu me sentia angustiada, me sentia perdida por não me sentir preparada. Até que fazia uma pesquisa no YouTube, eu me deparei com os vídeos da Clarice Pereira, resolvi conhecer o seu canal e de caro me inscrevi, né? Encontrei vários vídeos falando sobre estratégias de leituras, de escritas, de consciência fonológica, e aquilo que realmente eu estava buscando, eu encontrei no seu canal. Até que um dia eu me deparei com um vídeo, fazendo um convite para participar da semana da alfabetização. Resolvi fazer uma inscrição, já que era totalmente online, gratuito, e fui participar da semana de alfabetização. Amei, foi uma semana maravilhosa, de muito aprendizado, e ao final da semana, a Clarice Pereira fez um convite para nós participarmos de um curso, que se chama CAP, que é Curso de Alfabetização na Prática. Eu gostei muito do nome, porque eu falei assim, bom, é realmente aquilo que eu estou procurando, que eu quero fazer um curso realmente de alfabetização, mas é na prática mesmo. Só que eu fiquei com receio, eu confesso, porque já que é um curso online, e eu nunca tinha feito um curso online, eu fiquei com medo de me inscrever, e depois, sei lá, caí num golpe, e não gostar do curso e perder dinheiro. E eu resolvi fazer, já que eu gostei tanto da semana da alfabetização, eu vi vários depoimentos, eu, por que não? Resolvi fazer o curso, eu me inscrevi, e eu posso afirmar 100% para vocês, que é um curso maravilhoso, que é um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, que é o CAP, ele tem me ajudado bastante, eu tenho melhorado as minhas práticas pedagógicas, eu tenho melhorado o meu planejamento. Foi um curso, assim, que me fez pensar, refletir sobre a educação mesmo. É um curso que fala sobre teoria e fala também sobre a prática. Realmente era o que eu procurava, foi uma benção na minha vida. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de ter conhecido a Clarice Pereira, de ter conhecido outros profissionais, que além dela, existem outros professores maravilhosos também no curso. Eu super recomendo o CAP, gente, faça, não tenha medo. Eu sou exemplo disso, você vai estar aqui fazendo depoimento. Muito obrigada e até a próxima. Beijo!